Momento Positivo Altice Curiosamente, a história de eu ter começado a correr está ligada à alimentação. Eu estava a dar uma volta ao mundo com a minha mulher, que tinha o nome de Comer o Mundo, e passado seis meses desta volta ao mundo, eu senti necessidade em fazer algum desporto físico. Comecei a correr e só passado algum tempo é que a minha paixão pela corrida se transformou numa paixão pela corrida na montanha. Há uma sintonia muito grande com a natureza. Para mim é muito importante este lado de conseguir desligar do asfalto, da parte cidadina. Para mim também há, obviamente, um lado utilitário na corrida. Eu vou maturando, vou criando ideias. Quando acabo de correr, uso a minha estratégia, que é, ao pé do telemóvel, escrever as ideias que tive durante a corrida. E sem dúvida nenhuma, o meu momento positivo é sempre que treino e que me entrego à corrida e que meto lá alma e pica e que, no fundo, não se perde. E sem dúvida nenhuma, o meu momento positivo é que, no fundo, não se perde. E aí